Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. No último dia 14, segunda-feira, a Frente Parlamentar em Defesa dos Animais se reuniu com representantes do Executivo e de organizações não governamentais. O encaminhamento de denúncias de maus-tratos gerou debate na reunião. A presidente da Associação de Proteção dos Animais, La Regina, destacou a dificuldade de conseguir retirar animais de locais em que sofrem maus-tratos. Toda denúncia que eu recebo, geralmente eu investigo antes. Eu vou ao local, eu fotografo para verificar a veracidade da denúncia. Porque muitas denúncias não procedem. Então, antes de eu levar para um poder público, eu vou com a certeza de que existe mesmo a denúncia. E realmente é muito difícil. A gente vai no local, vê a dificuldade, vê os maus-tratos. E para conseguir rápido, tomar a ação rápida, é muito complicado. Porque o CCZ tem aquele prazo de 10 dias, de ir até o local de 10 dias para a pessoa tomar a ação. E nisso a pessoa pode sumir com os animais. Aí fica difícil para a gente protetor, que pensa muito nos animais, no bem-estar do animal. A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde da Prefeitura explicou que o atendimento rápido depende da situação do animal. Nesse caso a gente tem uma equipe que é composta por veterinários e autoridades sanitárias, que vão ao local para averiguar. Muitos casos, na verdade, são improcedentes, são brigas entre vizinhos. Então a gente vê se há realmente um caso de maus-tratos. Havendo um caso de maus-tratos, lembrando que nós somos, na verdade, administração pública, nós iremos, em primeiro momento, fazer uma notificação, ou se for um caso muito grave, a gente faz até a apreensão dos animais. Primeiro, se for uma pessoa reincidente, mesmo que não seja uma questão que está em flagrante maus-tratos. A gente notificou, a gente deu um alto de inflação, deu uma multa, pediu para tirar aquela questão que não está tão adequada para o animal. A pessoa não atendeu, depois de três multas a pessoa já vai perder o direito de ter o animal. Ou num caso, na primeira visita, se for um caso flagrante de maus-tratos, o animal está sofrendo, aí já na primeira a gente pode retirar o animal, a gente retira o animal nesses casos. O vereador Guti destacou que a Frente pode auxiliar na hora de fazer contatos com órgãos oficiais. A Frente está à disposição para aquelas pessoas que não conseguem contatar o poder público, seja a Polícia Militar, a Polícia Civil, que encaminhem para nós e-mail. Nós não temos o fim de resolver os problemas nós mesmos, que a gente nem pode. Mas a gente consegue encaminhar, a gente consegue fazer com que você seja ouvido melhor. Então a gente consegue encaminhar para as autoridades competentes para que a ação seja feita. Guti informou que fez requerimentos solicitando informações sobre o Conselho Municipal de Defesa dos Animais. Como já é bem antiga a lei e o Conselho nunca vigorou, nunca existiu, então nós estamos perguntando à Prefeitura se ele já... Nós sabemos que ele nunca existiu, mas queremos saber da Prefeitura oficialmente se ele já vigorou alguma vez, se existe dotação orçamentária, qual será o papel dele, quais serão os membros, para que a gente realmente cobre efetivamente da Prefeitura, que ele se instale de verdade, não apenas existir na lei, mas que ele funcione, que ele realmente cobre dos poderes pertinentes. Os participantes da reunião decidiram os temas a serem abordados na audiência de políticas públicas voltadas aos animais. A questão da criação de uma coordenadoria, que o prefeito consiga criar a coordenadoria de defesa animal, isso é uma demanda dos protetores animais. O próprio Conselho, que é uma lei antiga já do município, mas não saiu do papel ainda, mais de cinco anos, vai chegar praticamente a dez anos, e ainda não saiu do papel a questão do Conselho, onde pessoas da sociedade civil, de entidades veterinárias, enfim, da iniciativa pública, todos façam um conselho e comecem a debater. Então, seria mais ou menos algo que correria em paralelo da frente parlamentar, e ganharíamos força para conseguir cobrar do Poder Executivo Municipal, e dos outros poderes também, obviamente, quando forem solicitados, cobrar ações efetivas na questão da proteção animal. Então, aproveito para convidar você que está nos assistindo, 7 de outubro, a partir das 18 horas, aqui na Câmara Municipal, venha, se você tem algum problema na questão animal, se você tem alguma ideia, alguma solução, venha aqui, você vai poder participar, vai poder falar, é uma agência pública aberta a todos. E a gente avançou nisso. Então, temos alguns problemas que queremos discutir com as autoridades do município, o Secretário da Educação, o Secretário do Meio Ambiente, o Ministério Público, todos serão convidados, algumas empresas que produzem ração ou que vendem produtos para animais. Vai ser um grande debate para que a gente consiga avançar nos pontos principais da proteção animal. O vereador petista, professor Samuel Vasconcelos, apresentou um projeto de lei que obriga o Poder Público a divulgar os valores gastos com anúncios oficiais. Segundo o projeto, a quantia deve ser mostrada no próprio anúncio. Muito bem, para você que acompanha o Jornal da Câmara, hora de a gente falar aqui de projeto de lei. Você sabe que tem um determinado momento do jornal, que a gente aborda aqui os projetos de lei feitos pelos vereadores, propostos aqui pela Casa e que estão tramitando. E hoje a gente vai falar aqui com o vereador professor Samuel Vasconcelos, do PT, líder do governo na Casa, que vai falar com a gente sobre o projeto que ele está aqui propondo sobre a mídia, sobre os gastos que o governo tem com a mídia, anúncios, enfim. E aí, ele quer mais transparência, quer que esses gastos sejam propostos, sejam colocados, aliás, nos próprios anúncios. É isso, vereador. Boa tarde, obrigado por falar aqui com o Jornal da Câmara. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar falando à população de mais esse projeto, sobre mais esse projeto que nós estamos apresentando. Há uma gritaria geral na cidade sobre os custos com propaganda, com divulgação do que o governo faz. Então, para corrigir isso, estou apresentando o projeto, espero que seja deliberado hoje e depois aprovado, que tenha sanção do prefeito, para que todos os anúncios oficiais constem o valor do quanto o poder público está pagando. Eu acho que é justo, é transparente, é a população que paga através dos seus impostos, nada mais justo do que a população ter acesso ao valor que o governo está gastando para divulgar as suas ações. Inclusive, o senhor regulamentou isso no projeto de lei para todas as mídias, né, vereador? Rádio, televisão, impresso, folheto, o que quer que seja. Nós estamos vivendo o surgimento de mídias novas a cada momento. Isso é importante. Então, por isso, é importante que todas as mídias, ou seja, todas as divulgações que o governo faça, a população tenha conhecimento do quanto está sendo gasto. O senhor acredita que isso não foi feito ainda? Por quê? Ou é possível que as pessoas tenham acesso aos gastos do governo com mídia, com comunicação? Eu acho que talvez alguém não tenha pensado nisso ainda. Também tem o portal da transparência, mas tudo que nós pudermos criar para que a população tenha mais facilidades a fiscalizar o governo deve ser feito, por isso eu apresentei. Na verdade, eu tenho pautado o mandato que eu exerço pela transparência. Desde o primeiro dia de mandato, eu publico a minha agenda no Facebook, no site, no Instagram, todos os dias. Por quê? Porque eu acho que a população tem que saber da atuação dos parlamentares e também do Poder Executivo. E com as divulgações, também eu acho que é necessário que a população saiba quanto o governo está pagando para falar daquilo que está fazendo. E o senhor colocou uma coisa importante no projeto, né, vereador? Porque o investimento em comunicação, ou gasto ou despesa, como você queira chamar, com comunicação, não é algo do tipo, vamos fazer uma licitação e vamos fazer anúncio na mais barata. Não, né? Comunicação envolve visibilidade, onde passa, quantas pessoas têm acesso, se é jornal é tiragem, se é rádio é quantos ouvintes. Então, é um gasto um pouco diferente, né? Tem outros critérios. E é extremamente complexo. Por exemplo, você tem um determinado programa de rádio e, às vezes, é numa rádio que não tem tanta audiência, mas como que você vai medir qual a audiência daquele programa? Então, é bastante complicado e acho que é necessário, possível e urgente que a população saiba quanto o poder executivo e o legislativo da cidade estar gastando para promover as suas ações. Confiante na aprovação e na sanção, vereador? Espero que sim. Eu faço a minha parte, espero que os colegas façam a sua e o prefeito também faça a dele. Depois do intervalo, conheço o projeto que pretende proibir o uso de carros de som em propagandas eleitorais no município. Voltamos já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, eu, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado acompanhando para e passo tudo o que acontece no Legislativo e tudo o que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Se depender do vereador petista Marcelo Seminaldo, não haverá mais carros de som com eslogans e músicas de propaganda eleitoral pelas ruas de Guarulhos. Conheça os detalhes desse projeto de lei em entrevista ao Jornal da Câmara. E o Jornal da Câmara conversa agora com o vereador Marcelo Seminaldo do PT, que é autor do projeto. Vereador, por que proibir os carros de som aí no período de propaganda eleitoral? A gente que participa de campanhas eleitorais, a gente percebe que é uma ferramenta que acaba transferindo a nossa mensagem, mas em contrapartida leva muito problema para a população porque na última eleição, para você ter uma ideia, eram mais de 1.200 candidatos a vereadores da cidade de Guarulhos. Você imagina que por mais simples que o candidato seja, dinheiro para montar um carrinho de som ele tem. Então você imagina que eram pelo menos 1.200 carros de som, eram mais, mas pelo menos 1.200 carros de som andando na cidade. Então eu acredito que isso acaba atrapalhando o sossego das pessoas, a tranquilidade das famílias e creio que hoje nós temos ferramentas melhores para poder chegar até a população do que o carro de som. Então por isso, eu gostaria que já na próxima eleição nós tivessem essa ferramenta, que é o carro de som, proibida em nossa cidade para que a gente possa ter uma eleição pelo menos menos barulhenta. Vereador, nesse ano de 2015 foram proibidos também cavaletes, bonecos e bandeiras nas vias públicas. Agora com essa proibição também seriam proibidos carros de som. Quais seriam aí as alternativas que o senhor falou, inclusive, que existem para que os candidatos possam fazer a propaganda eleitoral? Bom, a questão que se levanta tem muito a ver com o financiamento das campanhas, inclusive que é um dos principais problemas que a gente tem no Brasil hoje. Quanto mais barato for a campanha, melhor vai ser porque as pessoas não precisam se envolver com nada de errado as pessoas que acabam se envolvendo. Então, quando você tira o carro de som, você barateia também a campanha. Além disso, existe hoje a ferramenta da internet, que é uma ferramenta poderosíssima. Hoje, todo mundo tem perfil no Facebook e praticamente 100% das pessoas estão conectadas. Todo mundo tem um smartphone ou em algum momento consegue acessar a internet. Então, acredito que essa será a eleição onde mais se usará as ferramentas digitais, são extremamente baratas e mais. Acho que o corpo a corpo com eleitores, estar próximo é fundamental. Então, quando você permite que se gaste muito, carro de som, cavalete, tudo aquilo que se faz, você afasta o candidato das pessoas, dá uma visibilidade muito grande e o poder econômico acaba sendo determinante. Então, a gente quer tirar cada vez mais a interferência do poder econômico nas eleições. O senhor acredita, por exemplo, que as pessoas escolhem os seus candidatos ainda hoje por meio das mensagens, daquelas musiquinhas de propaganda, os jingles dos carros de som? Eu não tenho dúvida. A gente trabalha muito em cima de estudos de propaganda e marketing e isso é fundamental para uma campanha que massifica o nome do candidato. Não só isso, na verdade é um conjunto de coisas e, aliás, tem uma candidatura muito famosa na nossa cidade, que eu não vou cantar o jingle dela aqui, que ganha todas as eleições praticamente que em cima desse jingle e nada contra essa candidatura, mas eu acho que as pessoas têm que escolher os seus candidatos pelas propostas e pelas ideias. Vereador, esse projeto, ele prevê alguma sanção para as pessoas que não respeitarem essa proibição? Então, o projeto, ele prevê a apreensão do automóvel que estiver circulando dessa maneira e multa também. E, além disso, já recebi uma outra sugestão, que o projeto pode ficar mais ampliado ainda, que talvez eu faça através de substitutivo agora, que é de proibir de vez o carro de som na cidade de Guarulhos, seja em período eleitoral ou em qualquer outro período, para essas propagandas que a gente vê passando na rua. A pessoa me fez essa sugestão e eu acho que a gente vai acabar incorporando isso no nosso projeto, porque se não vale para eleição, acho que não deve valer também para outros tipos de comércio, que também torna a vida do Guarulhense um tormento. Mas, inclusive, o carro da pamonha? Inclusive, o carro da pamonha. Ele vai ter que criar outros mecanismos, porque pergunta para a pessoa que quer assistir o jornal ou quer assistir a novena se ela fica feliz com o carro da pamonha na hora que ele está passando. Quem gosta é o dono do carro da pamonha, mas ele vai ter que criar outros mecanismos, que aí a criatividade vai ficar por conta de quem tem o negócio. Vereador, esse projeto afeta, claro, diretamente os políticos da cidade, inclusive os vereadores que vão buscar se eleger nas próximas eleições. Qual é a sua expectativa de aprovação dessa proposta? Eu creio que seja aprovado. E digo também, eu, na última eleição, utilizei de carro de som, até porque todos os candidatos utilizavam. Se você não usa, sua campanha perde o volume. Então, eu acredito que será aprovado, até porque o Senado Federal acaba de aprovar em Brasília também a parte da reforma eleitoral para o ano que vem. E lá, eles já proíbem o carro de som na eleição. Agora, não sei se a Câmara vai manter ou não. Mantido, vale para Guarulhos e para todo o Brasil. Não mantido, acho que Guarulhos pode sair na frente e ter aí uma legislação extremamente arrojada e inovadora. E agora, silenciosa? Muito silenciosa. Tenho certeza que o homem do carro da pamonha vai ficar feliz também, porque ele também tem um momento que ele está em casa sem estar ouvindo o pamonha, pamonha, pamonha. Está certo, vereador. Muito obrigada pela sua entrevista e parabéns pela propositura. Estamos aqui. Espero que a população também compreenda essa lei como algo positivo. O nosso mandato está à disposição de todos. Quem quiser nos seguir, Marcelo Seminaldo no Facebook. Um abraço. Neste mês, outros projetos de lei também foram propostos pelos parlamentares. Um deles, de autoria do vereador tucano, Gilvan Passos, criou orçamento impositivo. Trata-se de uma emenda à lei orgânica do município, assinada por diversos vereadores, que pretende destinar 1% do orçamento municipal para obras. Gilvan Passos explica melhor a proposta. Muito bem. Então, para você que acompanha o Jornal da Câmara, é hora de a gente falar aqui de projeto de lei. No caso, um projeto que envolve orçamento. Seria uma proposta de emenda à lei orgânica municipal, signatário vereador Gilvan Passos do PSDB e outros vereadores, que se trataria do orçamento impositivo, vereador. Boa tarde. Obrigado aqui por falar com o Jornal da Câmara. Vamos explicar isso para quem está em casa, para entender esse projeto. Boa tarde a todos. Eu que agradeço a essa oportunidade de falarmos um pouco sobre esse projeto. Da mesma forma que foi feito em Brasília, os senadores, os deputados federais, que sempre as emendas que o parlamentar tem direito, sempre foi o quê? Moeda de troca. Você vota favorável a isso, eu te libero uma emenda. Você vota isso, te libera essa emenda. Você não assina essa CEI, te libera essa emenda. Isso é um absurdo. E Brasília já corrigiu essa falha. No início do ano, deste ano, perdão, o ano passado, final do ano passado, nós tínhamos feito um acordo com o líder do governo para que ele trabalhasse que todas as emendas de vereadores seriam liberadas, independente de ser oposição ou não. Por quê? Porque essa emenda é exatamente para a cidade, é exatamente para os bairros. E infelizmente isso não foi cumprido, não só com a oposição, como também com os vereadores de governo, da base do governo. Tendo em vista isso, nós apresentamos este projeto, vários outros vereadores, colegas, assinaram juntos. Por quê? Independente do partido que está hoje no poder, amanhã pode ser o PSDB, pode ser o DEM, pode ser o PMDB, pode ser o PTB, enfim, nós não sabemos. Mas esta casa, ela tem que ser independente. E este projeto é exatamente fazer isso, que esta casa seja independente. Ter 1% do orçamento para poder aplicar nos bairros, aonde, assim, cada vereador que representa aquela região, poder aplicar este dinheiro naquela região. Então, para que quem está em casa entenda bem, seria uma forma de obrigar o governo a repassar isso, em forma de emendas, 1% do orçamento municipal em forma de emendas, para que os vereadores parlamentares pudessem ajudar nos bairros, para que pudessem fazer obras, enfim, para que pudessem melhorar a região e também distribuídos de forma igualitária. É isso, interpretei direito, vereador? Exatamente, é exatamente isso. Independente, por exemplo, hoje quem está no poder é o PT. Então, independente de hoje só os vereadores do PT receberam, que não receberam também, não receberam também, independente os outros vereadores também desse direito. E amanhã um outro prefeito agir da mesma forma. Com isso, esta casa se torna independente, né? Assim esperamos. Para que o vereador não fique aí, olha, se eu fizer isso, o prefeito não faz aquela obra. Por exemplo, nós estamos com duas emendas liberadas pelo governo estadual, que foi pedido do deputado Ramalho, de R$ 300 mil para uma área ali no Jardim Novo Ipanema, onde por falta de documentação nós não conseguimos liberar o dinheiro. E pasme, pasme, Leandro, que isso é por quê? Porque não se tem o dinheiro para se pagar as taxas necessárias no cartório. Olha que absurdo. Então, você imagine liberar as emendas. Então, era isso, é essa realmente, você interpretou muito bem o que esse projeto quer alcançar. Agora, vereador, pensando de forma lógica, se evidentemente o governo sempre vetou esse tipo de emenda, não é diferente agora, possivelmente ele pode vetar o projeto, quando chegar na mão dele esse projeto de emenda, ela é orgânica. E aí, o que vocês estão pensando em fazer? Em derrubar o veto. Nós vamos derrubar o veto e aí ele corre atrás do prejuízo. Aí, cabe a ele recorrer para poder ver o que ele vai fazer. Porque eu tenho certeza que esta casa, ela vai derrubar o veto caso ele faça isso. Que eu espero que ele não faça. Até para ele dar uma prova de respeito a esta casa. Nós estamos já no mês de setembro, praticamente nós estamos no final já do terceiro ano do seu mandato. O ano que vem é o último ano e ele não pode vir para a reeleição. Então, eu acredito o seguinte, que seria um modo dele dizer, olha, eu respeito esta casa e dar um exemplo até para que o próximo prefeito que entrar, independente de qual partido seja, possa cumprir essa lei. Vereador, está feito o apelo, está explicado o projeto, obrigado por conversar com a gente. Eu que agradeço esta oportunidade, já quero agradecer também a todos os vereadores que assinaram junto com a gente. Depois do intervalo, relembre outros projetos que afetam o cidadão guadulhense. Voltamos já. Eu tenho convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos e ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, o portal da transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.camaraguargulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Para o vereador Elmer Japonês, do PSC, a população precisa dispor de algum meio informativo sobre o seu cadastro no projeto Minha Casa Minha Vida. O parlamentar sugeriu a criação de um portal da transparência no site da Prefeitura. Saiba mais sobre essa iniciativa. O Jornal da Câmara conversa agora com o vereador Elmer Japonês, do PSC. Ele é o autor do projeto que cria o Portal da Transparência para o programa Minha Casa Minha Vida no site da Prefeitura. Vereador, que tipo de informações o senhor propõe que sejam disponibilizadas no Portal da Transparência para o programa Minha Casa Minha Vida? O programa Minha Casa Minha Vida é por pontuação. Quem, por exemplo, está numa área de risco, tem uma pontuação. Se a pessoa é deficiente, tem mais uma pontuação. Então, é um total de pontuações que a pessoa tem direito ao apartamento mais rápido. Então, eu queria que a habitação fizesse esse Portal da Transparência, porque muitas pessoas ficam em dúvida, porque já fizeram inscrição há mais de 4 anos, 5 anos, e não sabem nem quando que vai receber o apartamento. Então, por isso eu criei esse projeto do Portal da Transparência Minha Casa Minha Vida. Agora, vereador, que tipo de informações as pessoas que estão cadastradas devem encontrar nesse portal? É a sua colocação, né? Para ter uma ideia de quando que vai receber o apartamento, quantas obras estão sendo feitas na cidade. Por exemplo, vamos dizer que estão fazendo 180 apartamentos. E tem uma lista com 2 mil pessoas. Então, a gente já sabe que aqueles 180 primeiros são os que vão receber o apartamento. Só para a pessoa ter uma noção de quando que ela vai receber o benefício. Agora, no caso, esse portal também vai contar o nome das pessoas que já foram contempladas? Seria muito bom, né? Porque aí mostraria muito mais transparência. A gente saber quem foi contemplado, quem não foi. Seria muito bom isso aí. Isso também está no meu projeto também. Vereador, hoje, quando uma pessoa quer saber qual que é a sua colocação aí no programa, como que ela tem que fazer? A que órgão ela tem que recorrer? Então, é boa a pergunta. Sempre recorrem ao vereador. Várias pessoas procuram o meu comitê diariamente pedindo informação para saber como que está a situação dela, quanto tempo vai demorar. E o vereador é obrigado a fazer um requerimento perguntando as informações para saber, mas a informação vem concreta também. Não vem dizendo, assim, a pontuação da pessoa, quanto tempo vai demorar. Por isso que eu falo que tem que ter, por exemplo, se tiver 2 mil inscritos, tem 190 apartamentos para ser feitos. A pessoa sabe que ela vai demorar um certo tempo para poder receber o seu benefício. Mas ficar nessa dúvida de não saber quando que vai receber é muito ruim, muito. O senhor tem ideia de quantas pessoas vão ser beneficiadas se esse portal realmente for aprovado? Se o projeto do senhor for aprovado e sancionado pelo prefeito? São muitas pessoas. Eu não sei o número exato de inscrições da minha casa, da minha vida. Mas é muita gente que vai ser beneficiada e vai, pelo menos, ter uma noção de quando vai receber esse benefício aí. E, vereador, qual que é a sua expectativa sobre a aprovação desse projeto? Ah, eu tenho uma expectativa boa e eu acho que o secretário de Habitação vai entender também. Porque lá mesmo eles devem receber várias pessoas fazendo a mesma pergunta. De repente, tira o funcionário de um serviço que não precisava tirar o funcionário dali para dar uma resposta que não é concreta para a pessoa. O morador, o cidadão tem que ir até a secretaria de Habitação para chegar lá e ouvir uma resposta que não vai dizer nada para elas, não vai saber se ela vai ser contemplada daqui a um mês, dois meses, um ano, cinco anos, seis anos. Já com o portal da transparência, não. Então, a gente está pedindo também uma indicação de tempo, de espera daquela pessoa também. O vereador do PTC, Toninho Magalhães Filho, quer criar e regulamentar na cidade o Serviço de Atendimento Médico de Urgência sobre Motos. Mais conhecidos como Motomédicos, a intenção é que esses profissionais consigam atender vítimas de acidentes de trânsito de maneira mais rápida. O autor explica a proposta. Muito bem, para você que acompanha agora o Jornal da Câmara, é hora de a gente falar de projeto de lei. Você sabe que há um determinado momento aqui durante o jornal que a gente aborda os projetos de lei feitos pelos vereadores e que, obviamente, vão vir aqui a plenário para votação pelas comissões, plenário, votação e até sanção do prefeito. Ao meu lado está Toninho Magalhães Filho, vereador do PTC, que lançou aqui o projeto da criação do Serviço de Atendimento Médico de Urgência sobre Motos na Cidade, esse projeto que já está tramitando aqui na Câmara. Vereador, boa tarde, obrigado aqui por falar com o Jornal da Câmara. Vamos explicar um pouquinho esse projeto para quem está em casa. Pois é, essa é a ideia. Nós fizemos uma indicação já há um tempo atrás, vendo a dificuldade que nós tínhamos na cidade, quando tinha um acidente num lado longe da cidade e a dificuldade devido ao trânsito da cidade de locomoção do SAMU e das ambulâncias até o local. Então, esse serviço denominado de motomédico agilizaria muito mais a vida dessas pessoas, que de acordo com uma estatística que nós fizemos um levantamento, vou até ler aqui, o tempo médio considerado ideal, de acordo com os parâmetros internacionais para os primeiros atendimentos especializados, é de oito minutos. Então, assim, de acordo com o trânsito da nossa cidade, a gente sabe que para você se deslocar daqui do centro, por exemplo, até o Jardim Fortaleza, até o Pimenta, a gente leva um período muito maior do que isso. Então, a ideia desse projeto é a gente minimizar esse tempo, a moto cortar o trânsito e isso nada mais não impedirá que a ambulância vá até o local para fazer a remoção também. Quer dizer, então é para agilizar o atendimento, ou seja, essa pessoa que estaria pilotando a moto seria um desses médicos que já teria ali o equipamento para atender a vítima. Ele seria, na verdade, um técnico de enfermagem, com especializado, com treinamento específico na área de traumatologia em acidentes com os primeiros socorros também. E será orientado pelos médicos do SAMU, com todo o entreinamento com os médicos do SAMU. A ideia é conseguir aplicar isso com a verba que a saúde já tem hoje? Sim, sem sombra de dúvida. Com a Secretaria da Saúde que irá aperfeiçoar tanto o treinamento como todo o material para esses profissionais. Você acha que é um projeto que o prefeito vai ver com bons olhos? Já tem em alguma outra cidade do Brasil pela sua pesquisa, vereador? Sim, fizemos um levantamento na cidade de Uberaba, em Minas Gerais, já é lei. Eu acredito, como já existe o serviço na cidade, a gente só vai regulamentar. Como já existe, a gente tornando ele lei aqui na cidade, ele não acabará com o serviço, que eu vejo como de extrema necessidade. Ainda mais para aqueles que já tiveram um problema de acidente, que é o meu caso, que eu perdi um irmão de acidente de moto, perdi o pai assassinado, e a gente sabe que às vezes, esses oito minutos, às vezes, com a dificuldade do trânsito, às vezes, pode ser fatal, com a dificuldade de locomoção até o local que a vítima está acidentada. Mas lembrando, né, vereador, que um serviço como esse não exclui, por exemplo, a presença da ambulância, que vai depois se deslocando, conforme o trânsito, evidentemente, apesar dos veículos de autoridades como polícia, ambulância, terem preferência no trânsito, mas, evidentemente, vai demorar um pouco mais, enquanto o médico da moto faz esse primeiro socorro, a ambulância vai podendo chegar ao local com tranquilidade. É isso, né, vereador? Então, justamente, está até aqui no parágrafo único, né, não impedirá, está aqui, o atendimento previsto no caput desse artigo, não impedirá o deslocamento da ambulância até o local. Então, só vai, esse motomédico vai até o local, presta os primeiros socorros, enquanto a ambulância está se deslocando até o local da vítima, né, para fazer a remoção até o hospital, sem sombra de dúvida. Eu queria também deixar aqui, fizemos um outro levantamento, que resultados divulgados pela seguradora Líder, empresa que administra o seguro DPVAT, afirma que se todas as vítimas de acidente de trânsito no Brasil reclamassem o seguro, teríamos o número de 6,25 mortos por hora e 25 inválidos. Mas, como nem todas as vítimas reclamam o seguro, os números são bem maiores, cerca de uma vítima a cada 30 segundos, segundo os dados do IBGE. Então, a gente vê a dificuldade que nós temos hoje de acesso ao trânsito e eu acredito que vai ser de grande valia a gente tornar uma lei esse serviço de motomédico. E para que menos vidas sejam perdidas, a gente também espera que o projeto tramite aí com tranquilidade, que seja analisado pelas comissões, aprovado pela casa e principalmente que tem a caneta aí de quem manda na cidade, né, que é o prefeito. Sem sombra de dúvida. Aqui na Câmara, na casa, já tramitou com seus pareceres, né, agora vamos trabalhar aqui em cima dos vereadores para que faça sua aprovação com a unanimidade aqui dos nobres pares e que o prefeito veja com bons olhos e sancione essa lei, assim como existe na cidade de Uberaba, Minas Gerais. Ok, obrigado por ter atendido a gente, vereador. Forte abraço, toma as ordens. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos na próxima sexta-feira com mais uma edição inédita para você. Até lá! Tchau!